Seja muito bem-vindo ao Colô na Roda, se você é novo por aqui, meu nome é Kelly. No vídeo de hoje a gente está indo conferir o Natal Mágico de Taboão da Serra que fica na Praça Nicola Vivilec. Esse rolê aí vai estar disponível até o dia 6 de janeiro, então ainda dá tempo de você ir lá visitar. É um rolê gratuito e hoje eu vou mostrar tudo pra vocês. Vem comigo! Chegamos na principal praça de Taboão da Serra, a Praça Nicola Vivilec, que é um cartão postal da cidade e ela fica às margens da rodovia BR-116, a Regis Bittencourt. Todo final de ano a praça fica desse jeito, toda iluminada, decorada e lotada para o famoso Natal Mágico de Taboão da Serra. Só de curiosidade, o nome da praça é o nome do primeiro prefeito da cidade. A praça é toda estruturada, tem fonte, tem monumento à Bíblia, o busto de Dom Pedro, o marco do serviço de água, o monumento à imigração japonesa, o monumento do Rotary e o novo monumento em homenagem ao centenário da imigração japonesa. No final de ano, a praça fica repleta de barraquinhas, com diversas opções de lanches, alimentos, caldos, milho, bebidas, açaí, sorvete, tem de tudo um pouco e tem também alguns brinquedos para as crianças. Além de toda a iluminação que já deixa a praça ainda mais linda, tem diversos painéis e estruturas iluminadas para você fazer as suas fotos. Inclusive, os números aí marcando o 2023 que está por vir, onde você consegue entrar dentro do zero para tirar as suas fotos. Todo ano tem também um presépio enorme e o Papai Noel para tirar as fotos com as crianças. Aproveitando, as fotos que a gente tirou lá, você vê no meu Instagram. Vou deixar o link na caixinha de descrição do vídeo. Eu queria compartilhar aqui com vocês uma história muito pessoal. A minha mãe ama o Natal e ela ama as decorações e as luzinhas, como ela mesma diz. No primeiro ano que conheci essa praça, a minha mãe ia começar uma fase bem difícil da vida. Então eu combinei com meu pai para trazermos ela de surpresa. Nós fomos no dia 24 de dezembro, umas 8 da noite, para depois passar a minha noite em casa. Quando estava chegando perto, a gente já fez ela fechar os olhos e o meu pai ainda ficava provocando ela, falando Nossa, que lindo, meu Deus! Só para deixar ela ainda mais aguçada. Eu estacionei numa rua atrás da praça, para que quando a gente descesse a pé, ela fosse avistando a praça aos poucos. E acreditem, ela ficou extremamente feliz e foi um dia incrível, uma lembrança maravilhosa. Nesse ano, nós fomos de novo e mais uma vez eu pude ver a felicidade dela e isso não tem preço. Por falar em preço, os lanches variam bastante, mas a maioria das coisas acaba saindo com um valor um pouco mais salgado sim. Esse ano, nós fomos no sábado, antes do Natal, dia 17, umas 9 da noite mais ou menos. E como vocês puderam ver no vídeo, fica bem lotado. Mas dá sim para fazer as fotos, é só respeitar as filhinhas de pessoas que dá tudo certo. Quanto mais tarde, mais vazio e mais fácil para você circular. E acredito que durante a semana também deva ser mais vazio. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Já quero desejar aqui a todos vocês um ótimo Natal e um próspero 2023. E a gente se vê na próxima roda. Tchau!